Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lu e hoje eu vim aqui apresentar 5 personagens maravilhosos que fazem a gente pensar sobre preconceito e julgamentos. São personagens que quando a gente vai se envolvendo com a narrativa a gente acaba se apegando a eles e pensando um pouquinho sobre como a gente julga as pessoas antes de conhecer pela aparência ou pela pessoa fazer uma coisa que a gente não faz e como as minorias são tratadas no nosso mundo. A primeira personagem que eu vou falar pra vocês é a Estrela do livro A Extraordinária Garota Chamada Estrela A Estrela é uma garota toda diferente ela usa acessórios parafatosos que ela gosta ela tem um ratinho de estimação que ela carrega pra todos os lugares que ela vai e ela também carrega o seu ukulele que ela adora tocar e em todo aniversário de alguém do colégio ela canta parabéns pra você mesmo do que ela nunca tenha falado com a pessoa antes enfim, ela chega no colégio dessas pessoas, num colégio novo e ela chama atenção naturalmente porque ela é diferente dos outros e aí as pessoas acabam julgando ela mal e ela sofre bastante preconceito e quando a gente lê A Extraordinária Garota Chamada Estrela meu, eu pelo menos, eu fiquei muito, muito apegada à Estrela eu queria ser amiga dela, eu queria ajudar ela e eu queria bater na cara de todo mundo que julgou ela mal mas depois eu fiquei pensando e se, na minha época de colégio, aparecesse uma pessoa com um vestido longo uma coroa de flor na cabeça ou com o lele pendurado nas costas e cantasse parabéns pra mim sem nunca ter falado comigo antes o que eu ia fazer? provavelmente eu ia chamar de doida então, me apegando à Estrela, eu fiquei pensando que bobeira, Lúcia, você está fazendo uma coisa muito errada ela não é doida ela é muito legal e ela espalha a gentileza então é bacana aprender com a Estrela e com todos os outros personagens que eu vou falar um pouquinho pra vocês o segundo personagem é o Barnaby Burkett que é um garotinho que nasceu flutuando a partir do momento que ele saiu da barriga da mãe, ele foi pro teto e a família dele é toda tradicional é toda... não gosta de nada que fuja do comum e acaba que a própria família trata ele mal como muitas outras pessoas da vida real passam por isso o Barnaby também passa e o Barnaby também é um personagem que a gente se apega muito ele é uma criança, ele é um fofinho e ele sofre por ser parte de uma minoria por ser uma pessoa diferente e extraordinária que nasceu com um poder especial o terceiro personagem é o Og, do Extraordinário que meu Deus, né? eu acho que a maioria de vocês já leu Extraordinário e a maioria de vocês ama o Og acho que todo mundo que leu Extraordinário ama o Og e ele faz a gente pensar demais sobre essas coisas porque a própria autora se inspirou numa situação da vida real pra escrever Extraordinário quando ela tava com o filhinho dela numa sorveteria e apareceu um garotinho que tinha uma deficiência tinha um probleminha que o rosto era deformado e o filho dela começou a gritar e ela ficou... meu Deus, que horrível, né? é uma criança que ficou assustada por ver outra criança que é diferente de todas as outras crianças que ele conhece porque a deficiência facial que esse garoto tinha nenhum outro amiguinho do filho da autora tinha então ele nunca tinha visto isso e ele ficou assustado com uma coisa fora do comum criança é complicado, a gente não pode fazer muita coisa só ensinar depois que passa por esse tipo de coisa só que nós somos adultos e já sabemos as coisas mesmo assim, quando uma pessoa que é fora do nosso comum entra no metrô quando uma pessoa que é fora do comum que faz parte de uma minoria que tem alguma coisa que chama atenção passa por nós, a gente olha e a pessoa deve se sentir desconfortável assim como o Og narra, né? em Extraordinário que ele já se acostumou com o olhar das pessoas mas isso não faz com que seja legal as pessoas ficarem encarando porque ele tem um rosto diferente então, esse livro faz a gente pensar demais nesse tipo de coisa em parar de encarar as pessoas às vezes nem é por maldade o filho da autora mesmo, ele não fez por maldade ele ficou assustado a gente às vezes olha porque, sei lá é automático mas é bom perceber que não é legal a quarta personagem é a Astrid que sofre preconceito mas ela passa por preconceitos internos ela passa por um problema de aceitação muito grande dentro dela e ela faz com que a gente aprenda a se aceitar do jeito que a gente é e a mostrar pro mundo não ter medo de ser quem a gente é e a Astrid também é uma personagem que a gente se apega demais ela é uma adolescente super legal ela gosta de filosofia de coisas legais e ela tem vários devaneios e a gente se apega muito a ela eu me apeguei muito a ela eu tenho amigos que já passaram pela situação que a Astrid passa então eu criei uma empatia muito grande por ela e eu espero que todas as pessoas tenham lido também porque ela é muito legal e ela passa essa coisa de preconceito, aceitação enfim, o mundo que a gente vive que tem que começar a se acostumar com as coisas por último, não menos importante eu vou falar da Flora que é uma menina também que ela é diferente das outras meninas da idade dela ela gosta de quadrinho ela tem o cabelo curtinho ela não é tão vaidosa e as menininhas sempre querem ser mais bonitinha e gostam de fofocar e não de ler HQ enfim, a Flora é muito legal ela também dá essa sensação de querer abraçar e falar meu, eu adoro você ela não tem muitos amigos ela também passa por essa coisa de um certo preconceito por ela gostar de coisas que a maioria das pessoas da idade dela não gosta esses foram os 5 personagens que eu escolhi pra falar hoje falei de modo geral porque não são críticas de todos os livros e o vídeo ficaria enorme se eu falasse de todos os livros individualmente mas todos eles eu indico com todo o meu coração pra vocês são maravilhosos e coincidentemente a maioria é azul e verde só o Flora e o Ulisses que tem a capa bege mas enfim não foi pela cor que eu escolhi apesar de amar azul e eu queria dizer que esses livros eu indico pra todo mundo de todas as idades mas eu acho que é muito bacana dar de presente e ler pra adolescente criança assim entre uns desde criancinha mesmo mas as vezes pode ser que não entenda algumas coisas então de uns 8 anos pra cima quando tá formando opinião quando tá formando a cabeça percebendo as coisas é muito legal ler esses livros pra essas pessoas o Extraordinário é meu até porque se trata de de uma criança falando de várias crianças que acabam maltratando sem querer ele é muito legal mostrar pras crianças que olha só se um amiguinho entrar na escola e tiver alguma coisa que a maioria dos seus amigos não tem seja um gosto diferente do que a maioria da mesma idade costumes diferentes alguma deficiência alguma coisa que o rosto fique diferente do que a maioria das pessoas não maltrate não tenha preconceito é uma pessoa como você como seu vizinho como todas as pessoas e meu não tem que existir preconceito com ninguém com ninguém por motivo algum e esses livros mostram isso então eu indico pra todo mundo e acho que eu eu leria pro meu filho se tivesse um filho eu indico pro meu irmãozinho inclusive que eu acho que as crianças tem que perceber essas coisas e criando simpatia por personagens criando empatia pelos personagens entrando na vida desses personagens a gente entende melhor as coisas porque a gente passa um pouquinho pelo que eles estão passando a gente vive um pouquinho a vida desses personagens então é muito importante essa foi a minha lista espero que vocês tenham gostado se vocês já leram algum desses livros comenta aqui embaixo comenta também o que vocês acham desses personagens se vocês tem algum personagem também pra comentar aqui comigo que mostra isso que quebra o preconceito que faz parte de uma minoria e acaba sofrendo por isso e que faz você pensar um pouquinho sobre o que você faz no seu dia a dia mesmo que às vezes sem querer e que fez te mudar mudar o seu jeito de pensar te indicar pra alguém o livro enfim todas essas coisas que eu falei comenta aqui o que eu quero saber porque aqui no Cabo Literária é literatura com personalidade um beijo e até a próxima